Confira agora os principais acontecimentos que irão acontecer no segundo capítulo da novela Salve-se Quem Puder. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sininho e deixe seu like. Luna cede ao amor que sente por Juan e aceita reatar com o ex-namorado. O avião onde está Kira e Alexa faz um pouso forçado em Cancun. Luna recebe Kira e Alexa no resort e as três se conhecem. Alan pede à prima Alexa que volte para o Brasil, preocupado com as notícias sobre a chegada de um furacão na região. Juan diz à Luna que encontrou o paradeiro de sua mãe. Alexa se encanta por Renzo e se envolve com o rapaz. Helena repreende Theo por querer documentar o furacão. Alexa se desespera ao perceber que Renzo furtou seu anel da sorte. Dominique e Pacham fazem vitória de refém. Alexa convence Kira e Luna a irem com ela atrás de Renzo. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho